Marmita de picanha. Marmita de R$48,50. Veio 1kg, 155g. Tem umas pedação aqui de carne que diz ser picanha. Vou começar pela polenta frita. É polenta de delivery, não tem jeito, não vai chegar crocante. Está bem murchinha. Mas está muito gostosa a salgadinha. É uma polenta bem boa. Vamos ver a batatinha frita deles. De forma alguma ela chegaria crocante. Tem a umidade da carne, do arroz, do feijão, então ela fica murchinha mesmo. E é uma batata congelada. Vamos provar agora o arroz e o feijão deles. O arroz está um pouquinho mais firme e o feijão está com gosto de condimento industrializado. Só que não está ruim não, eu também gosto. Agora vamos provar a nossa picanha. Está muito gostosa. É uma carne feita no sal, como tem que ser. Por fora ela aparenta estar bem passada, porque ela já foi feita bateada. Mas olha aqui no meio dela. Está ao ponto. Aparentemente é picanha mesmo. Está muito gostosa essa marmita. Vou provar, já falta 10.